A Comissão de Pesca e Aquicultura se reuniu nesta quinta-feira, dia 13 de julho, e aprovou um requerimento do deputado Volney Weber para a formação de uma comissão mista, que deverá debater e acompanhar a possível implantação de uma Resex, Reserva Extrativista Marinha, no Cabo de Santa Marta, litoral sul de Santa Catarina. A Resex está prevista para ser criada por decreto federal por meio do Instituto Chico Mendes, e a população local é contra o projeto. A maioria dos deputados participou da reunião de forma virtual e foi favorável à criação da comissão mista. O deputado José Milton Schaeffer, que participou de forma presencial, quer integrar a comissão. Esse assunto já foi debatido no passado, foi dado como vencido. O meio ambiente está sendo protegido, nós já temos a APA da Baleia Franca, que cobre todo o litoral sul catarinense, e toda a sociedade de Laguna, o Cabo de Santa Marta, são referências que não precisam desse... A criação dessa reserva vai prejudicar muito o desenvolvimento ambiental e também econômico e social daquela região. Por isso, nós já nos manifestamos contrários. É importante que a Assembleia Legislativa de Santa Catarina, juntamente com as lideranças de Laguna, acompanhe a tramitação desse projeto em Brasília, para evitar que ele seja implantado sem que Santa Catarina seja ouvido. Na mesma reunião, os deputados integrantes da comissão aprovaram um projeto de lei do deputado Ivan Nats, que propõe a instalação de recifes artificiais na costa litorânea catarinense, recurso que vem sendo usado em vários países para o gerenciamento costeiro. A intenção, de acordo com o autor, é favorecer a conservação, o manejo e a pesquisa da biodiversidade local e promover a exploração sustentável. O relator da matéria, deputado José Milton Schaefer, reforçou que os órgãos do governo do Estado, responsáveis pela área ambiental, foram ouvidos e se declararam favoráveis à proposta. O parlamentar também destacou a importância da implantação dessas estruturas em alguns pontos do litoral catarinense. Na verdade, nós vamos preservar os naturais. Através da criação de recifes artificiais, nós vamos tirar toda a pressão que existe hoje nos recifes naturais, que são fundamentais para a preservação do meio ambiente e a vida de muitas espécies que existem no litoral catarinense. Então, esse projeto vai proteger o meio ambiente, também evitar a erosão em algumas praias nossas, vai criar um ambiente para que estudos possam ser feitos, visitados, visitação turística, sem que o turista tenha que pressionar nos ambientes que são naturais, que são fundamentais. O projeto segue agora para análise e votação na Comissão de Turismo e Meio Ambiente. A Criação de Turismo e Meio Ambiente A Criação de Turismo e Meio Ambiente